Hora da nossa dica da fábrica dos óculos, e a dica da fábrica dos óculos é quentíssima. Gente, sabem o que é? 40% de desconto em qualquer óculos solar agora no mês de dezembro? Tá resolvido o presente de Natal pra dar ou pra receber 40% de desconto, as melhores marcas, os melhores preços masculinos, femininos e infantis. E eu vou mostrar este aqui, este aqui eu deixei na bandeja pra mostrar pra vocês, porque foi a minha aquisição da fábrica dos óculos nessa promoção imperdível. Esse óculos aqui, pra vocês terem uma ideia, ele saiu por 135 reais com os 40% de desconto. Lindo, né? E assim como ele, tem vários modelos, como este aqui, ó, pra quem quer um óculos mais clássico, mais chique, ou então, pra aquela que gosta de um modelo mais arrojado, como esse gatinho aqui da Vogue, olhem que lindo. Tem pra todos, todos os gostos, gente. Aquele, ó, aviador espelhado que a gente adora e que é um modelo atemporal também. Enfim, a fábrica dos óculos tem modelos incríveis com 40% de desconto somente agora em dezembro. Em toda a linha de óculos solares, qualquer marca que seja. Se você quer fazer a sua lente, o seu óculos de grau, corra pra fazer até o Natal, porque eles já estão com a agenda cheia. E claro que daí demanda algum tempo pra entrega. Então, pra entregar até o Natal, já tem que pedir. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não quiser ir até lá, a fábrica dos óculos vai até você. Obrigada. Obrigada.